A Paz do Senhor Jesus está no programa Voz Mulher. Sejam todos bem-vindos, povo abençoado, povo querido. Eu vou apresentar esse programa porque aqui nós temos palavra de Deus, temos louvor e adoração ao nosso Deus. E eu tenho certeza que hoje, de alguma forma, você e toda a sua família, vocês serão abençoados por Deus. Chama aí a sua filha, o seu filho, o seu marido, convidam eles para assistir esse programa porque esse programa é o programa Voz Mulher, feito por mulheres, mas é feito para toda a sua família assistir. Eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar nesse dia. O programa está lindo hoje, gente, com convidadas maravilhosas, mulheres de Deus. E eu estou falando da... eu chamo ela de pastora, ela não gosta muito que eu chame ela de pastora, mas eu considero ela como pastora mulher de Deus, mulher abençoada, que eu admiro muito. Pastor André Carriones, seja bem-vindo aqui no programa Voz Mulher. Amém, Naná. É um prazer retornar a essa casa, onde tem sido um local de bênção para multidões, né? Tem sido um instrumento levantado por Deus nessa geração para fazer toda uma diferença e através deste lugar está alcançando almas, né? Povoando o céu. É verdade. Obrigada pela sua presença. E temos também essa jovem levita adoradora do Senhor, a cantora Rafaela Breder. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. É a sua primeira vez? Minha primeira vez aqui no programa. Que bacana. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada mesmo. Pastora. Eu posso chamar de pastora. Ela não gosta, gente. Chama de pastora. Mas essa mulher de Deus, mulher de oração, faz um trabalho tão lindo para o Senhor. Eu chamo ela de pastora mesmo. Você tem um trabalho todas as sextas-feiras na Devec do Recreio, um trabalho de libertação, um culto abençoado. Conta um pouquinho para a gente daquilo que Deus tem feito. É. Desde quando o Senhor me salvou, né? O Senhor me libertou. Deus me tirou de dentro de terreiro de macumba. Olha aí. Então, eu estudei em colégios de freiras. Pensei em ser freira por algum momento. Imagina, eu ia botar o terror lá no convento, né? Que eu era. Pense numa causa impossível. Era eu. Como nós servimos um Deus das causas impossíveis, então por isso que Ele decidiu me resgatar. Então, através dessa libertação, Deus tem me chamado para ser um instrumento de bênção para libertar outras pessoas também. Amém. E o pastor Christian e a pastora Daniela e Cristina têm sido usados por Deus para confiar esse trabalho nas nossas mãos, desde quando inaugurou ali a Devec do Recreio, né? Na Avenida Genário de Carvalho, 2400. Não posso deixar de fazer o merchan da nossa igreja, né? Então, tem sido um instrumento de bênção. E todas as sextas-feiras nós estamos lá fazendo o ID do Senhor, deixando Deus nos usar para ser instrumento de bênção, de libertação para muitas pessoas. Amém. Você não nasceu num lar evangélico. A partir de quantos anos que você começou a frequentar esse centro de Macumba? Ah, desde a adolescência. A adolescência. Você era incentivada pelos seus pais. Eu tinha muita curiosidade. Não, pela uma tia minha. Eu tinha muita curiosidade do que era o espiritual. E ali a gente começa, bota busos, bota cartas para ver o futuro, negócio de namoradinho, engodo do diabo, né? Que agora a gente sabe disso. E só que com isso eu fui me infiltrando cada vez mais. Quando eu via, eu já estava botando roupa, já tinha assentamento dentro da minha casa. Eu não dava um passo sem botar os busos e as cartas. E cada vez mais me afundando. Me afundando. E nessa vida você ficou quantos anos? Ah, uns oito anos, mais ou menos. Oito anos. Olha, e você aceitou a Jesus? Foi o convite de alguém? Não, eu aceitei por livre e espontânea pressão do Senhor mesmo. E já fazem quantos anos que você se converteu? 22 anos. 22 anos. Parece que foi ontem. Olha, e é muito lindo ver o trabalho que Deus faz com você hoje, né? De libertação. Você realmente teve um encontro com Deus. Passou por esse processo. E hoje a gente vê aí, eu acompanho o seu ministério. E sempre quando tem alguém lá na igreja que precisa daquela oração, que participa ou já participou de algum centro, né? Deus te usa muito. Então isso é muito lindo ver que Deus te tirou de lá e hoje Ele te usa para abençoar pessoas, para sair dessa vida. É porque quando a gente pode dizer com propriedade, né? Da mesma forma que eu vivenciei esses anos todos ali dentro. E o Senhor me resgatou, me libertou. Se me libertou, eu costumo dizer que liberto qualquer pessoa. Se me libertou, qualquer pessoa, você que está nos assistindo, está oprimido, está em depressão, está com angústia, seja qual for o espírito maligno que está atuando. Pode ter certeza. Se me libertou, vai te libertar também. Amém. Porque nós servimos um Deus que não faz acepção de pessoas. É verdade. E está sempre pronto, preparado para ser benção nas nossas vidas, né? É verdade. Eu me lembro quando eu era pequena, eu também não nasci num lar evangélico, e é engraçado que algumas religiões, né, você é tão, vai tão profundo naquela religião que você acaba na macumba. Eu lembro a minha família era tão religioso, era um povo tão, no meu caso era católico, só que a minha avó todo final de semana ia para um, para um sempre. Aí eu lembro que eu pequenininha no meio, né, as mulheres fazendo oração e tal, não sei o que, blá, blá, blá. E quando eu me converti, eu falei para o Senhor, eu falei, Deus, eu quero que Deus me use também nessa libertação com adolescentes, né, que já participaram, que tem, eu não ia muito, mas eu tenho aquela lembrança, né, de quando machucava, vinha com um negócio em cima, aquela coisa. Então, pastorada... As rezadeiras. Isso, aquilo tudo, que Deus continue abençoando o seu ministério, e daqui a pouco você vai trazer a palavra para a gente. Amém. Amém. Vai ser fogo puro. Quando a gente diz o Ejeme aqui, o Senhor leva a sério. É, leva a sério. E você, jovem levita do Senhor, você nasceu no Evangelico? Sim, nasci no Lar Evangelico. Você tem carinha que nasceu no Lar Evangelico. A partir de quantos anos que você começou a louvar ao Senhor? Olha, a partir dos meus sete anos de idade. Sete anos. Eu nasci num lar onde meus avós cantavam na igreja, os meus pais cantam até hoje, participam do Ministério de Louvor. Então, foi algo que eu vivi, assim, a minha vida toda, e aquilo foi entrando em mim e Deus confirmando. Incentivada sempre por toda a família. Isso. Que bacana. É legal ver, né, uma jovem, bonita, servindo ao Senhor, cantora. Que legal. E seu CD está aqui, Pontes. Conta um pouquinho pra gente sobre esse CD abençoado. Eu digo sempre, eu não sou cantora, não tenho CD, mas eu sempre acompanho pessoas perto de mim, minhas amigas, que são cantoras. Um CD é praticamente um filho que nasce, né? É verdade. Que a gente coloca todo o nosso amor, todo o nosso empenho. E como que foi pra você produzir esse CD? E conta pra gente a sua experiência. Então, né, é um filho mesmo, né? A gente vai produzindo e cada música que nasce é a glória do Senhor mesmo na nossa vida, né? E esse CD é um CD muito especial, meu primeiro CD, né? E cada canção foi ministrada por Deus no meu coração. Tanto as composições que surgiram de momentos meus íntimos com Deus, mesmo devocionais meus diários, que ali foram brotando canções, novas canções ao Senhor, quanto as versões que eu fiz de algumas músicas também, que foram músicas que ministraram o meu coração, que eu chorava, que eu adorava. Amém. Você então também é compositora? Sim, sou. Que benção. E você é de que igreja? Comunidade Cristã Jesus para o Mundo, lá em Niterói, em Caraíso. Niterói. Você é do Rio? Eu sou. É do Rio, nascida e criada aqui no Rio. Que maravilha que o Senhor continue te abençoando, querida. Amém, amém. Você quer contar algum testemunho, alguma coisa sobre o seu ministério, algo que te marcou como cantora? Eu sempre faço essa pergunta pras cantoras, porque é bom a gente ouvir, né? Algum testemunho de alguma pessoa que ouviu o seu CD e falou, poxa, eu fui tão abençoada com esse CD, que é tão gratificante, né? Um trabalho feito com tanto carinho, receber essa resposta das pessoas que têm sido abençoadas pelo nosso trabalho. Sim, né? A gente recebe algumas mensagens, né? De pessoas que têm sido edificadas, testemunhos de curas, assim, de pessoas que têm recebido e têm sido fortalecidas, né? Nisso. E é cura mesmo da alma, pessoas que têm sido, assim, tratadas em algumas questões. Porque nesse CD a gente tem algumas canções que falam muito... Quando a esperança acaba e o medo é forte, a dor é real e tudo parece difícil, né? Ele vem e enche a minha vida e traz ressurreição. Então, o projeto do CD Pontes é isso. É levar essa cura, essa esperança a essas pessoas. E daqui a pouco nós vamos louvar ao Senhor juntamente contigo. Amém. Vocês já perceberam que o programa hoje está uma bênção. Você não pode sair daí que daqui a pouco tem louvor, tem palavra. Vai ser bênção pura. Mas antes de começar o nosso culto, nós preparamos uma matéria especialmente para você. Confira. Quando se fala da importância de se praticar exercícios, logo se pensa em ginástica, musculação ou na prática de algum esporte. Mas você já ouviu falar em ginástica cerebral? Apesar de pouco conhecida, o exercício da mente é tão importante quanto o do corpo. Com o passar dos anos, o nosso corpo envelhece. E nosso cérebro também. A correria do dia a dia, o estresse e as poucas horas de sono têm contribuído para isso. É por esse motivo que especialistas no assunto indicam a ginástica cerebral como solução para o problema. Através dela é possível ter uma mente saudável, mais concentração, memória e criatividade. E hoje já existem até cursos na área. O objetivo aqui é estimular a mente, estimular as nossas habilidades cognitivas, o foco, a atenção, a memória, o raciocínio rápido, o raciocínio lógico, nossa criatividade, a nossa lateralidade. Colocar a nossa mente para pensar mesmo. Nesse curso, nós conhecemos o João Miguel, que tem sete anos. Ele é autista e, por isso, enfrenta diversos desafios na escola e no convívio social. Mas, segundo a sua mãe, a técnica tem ajudado muito no seu tratamento. Ele passou a falar muito mais. Quem não falava hoje, ele fala pra caramba. Ele passou a raciocinar melhor, a ter mais atenção. Ele passou, a parte da matemática, a reconhecer os valores dos números, a somar, diminuir. Todas essas questões que antes, para ele, pareciam impossíveis. Ele não falta uma aula. E quando perguntado sobre o que mais gosta de fazer, a resposta está na ponta da língua. Gosto mais dos continhos e jogos. Os dois. A ginástica para o cérebro também promove o rejuvenescimento cerebral. E é pensando nisso que muitos idosos procuram o curso. Aqui, eles entendem que, se praticada diariamente, o cérebro de uma pessoa de 65 anos pode funcionar tão bem quanto o de alguém de 45. É o caso de Dona Yara. Com 87 anos, ela se sente jovem. Pelo menos na mentalidade. E uma coisa que eu senti logo de início, eu fiquei organizada em casa. Eu estava esquecendo de levar a toalha para o banheiro. Eu estava esquecendo de desligar o aquecedor. Aí, isso tudo foi, eu acho, foi fruto daqui. Eu me disciplinei. Não há idade para começar, ou muito menos, para parar de exercitar o cérebro. E as técnicas de neuróbica são variadas. São várias ferramentas que a gente trabalha, né? Desde ferramentas lúdicas mesmo, de jogos, jogos individuais, jogos em grupo. Para poder colocar a mente para pensar, traçar estratégias, fazer um planejamento através desses jogos. Para malhar o cérebro, não é preciso ter equipamentos específicos. Basicamente, os exercícios para a mente, consistem em fazer algo fora do usual. Como escovar os dentes com a outra mão, mudar o caminho de casa, decorar os telefones mais usados e ler textos invertidos. Dessa forma, você pode garantir corpo e mente sempre saudáveis. Aleluia! Chegou a hora do nosso culto. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Você que hoje acordou desanimado, querendo desistir. Agora você vai receber aí um choque de ânimo. Em nome de Jesus, você vai ser liberto. As cadeias vão ser quebradas. Levanta a sua cabeça. Que hoje nós decretamos a sua vitória. Pai amado, Deus de poder, Senhor, mais uma vez nós estamos na sua presença. Não estamos aqui, ó Pai, apenas fazendo um programa de televisão. Não. Nós estamos aqui para cultuar a Deus. Nós estamos aqui, ó Pai, para fazer esse culto, que é para Ti, Senhor, para glorificar o Teu santo nome. Por isso, receba todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Senhor, aonde tiver agora uma pessoa me assistindo, com vontade de desistir, caído, ó Pai. Levanta agora no poder do Teu nome. Aonde tiver, ó Pai, um enfermo. Pai, Tu podes. Tu és o Deus do impossível. Tu podes curar, Senhor. Por isso, toca agora, dentro dos hospitais, Senhor. Levanta essa pessoa que precisa dessa cura. Nós Te louvamos e já Te agradecemos por tudo que será feito aqui. Porque tudo é feito para que o Seu nome seja glorificado. Amém. Receba essa palavra em nome de Jesus. Algo vai acontecer na sua vida. Agora nós vamos louvar a Deus juntamente com a cantora Rafaela. Cristo humilhado foi da minha salvação Hoje podemos viver e de novo nascer Quando amaste ao mundo, Deus Quanto eu quero agradecer Glória, glória das alturas Glória das alturas Glória e louvor Glória, glória de meu Cristo Teu nome pra sempre exaltarei Venceste ao mundo, pecador Tua graça derramou Agora, Pai, Tu és exaltado Glória e louvor Quanto amaste ao mundo, Deus Glória e louvor Glória e louvor Glória e louvor Glória e eu quero te louvor Glória e louvor Glória nas alturas, glória e louvor Glória, glória a ti meu Cristo Teu nome pra sempre exaltarei Glória, glória nas alturas Glória nas alturas, glória e louvor Glória, glória a ti meu Cristo Teu nome pra sempre exaltarei Fim dos homens de agil Tu somente és digno Tu somente és Deus Digo Tu somente és digno Tu somente és digno Tu somente és Deus Glória, glória a ti meu Cristo Glória, glória nas alturas, glória nas alturas Glória e louvor Glória, glória a ti meu Cristo Teu nome pra sempre exaltarei Glória, glória nas alturas Glória nas alturas, glória e louvor Glória, glória a ti meu Cristo Teu nome pra sempre exaltarei Glória, glória nas alturas, glória e louvor Glória, glória nas alturas, glória e honra Ao teu nome, glória e me honra Glória, glória a ti meu Cristo Glória, glória, glória ao nosso Deus Naná, eu estou passando por um problema difícil, eu preciso compartilhar, eu preciso saber que alguém está orando por mim Mande o seu pedido de oração aqui pra gente, nós vamos estar orando por você e pela sua casa Nós recebemos essa semana alguns pedidos de oração e um deles é da Ana Cláudia Teixeira Irmães, junto a vocês eu peço oração por minha vida sentimental Que o Senhor venha com sua misericórdia decidir se eu e meu esposo nos casamos Pois ele estava animado para casar e de uma hora pra outra decidiu que não Satanás o travou Ô Senhor, Satanás, solta esse homem em nome de Jesus Irmã, em nome de Jesus nós profetizamos toda a seta do inimigo Toda a arma preparada contra esse casamento seja agora amarrada e jogada no abismo no poder do nome de Jesus A sua casa vai servir ao Senhor Deus criou você pra estar junto a uma pessoa especial E não há nada que o diabo possa fazer para destruir isso Por isso nós vamos orar pela sua vida e já decretamos a vitória em nome de Jesus Temos também aqui o pedido de oração da Simone, comercial Ela disse assim Sou do Rio de Janeiro, rogo as orações pela minha vida conjugal e profissional Para que Deus venha fazer a obra por completa no meu esposo, Elcio E prosperidade nas minhas vendas Esta TV tem sido muita benção na minha vida Fiquem na paz Meu nome é Sinome de Nova Iguaçu Tá aí, irmã Simone de Nova Iguaçu Irmã abençoada Nós vamos estar orando por você, pela sua vida sentimental E pelas suas vendas Nós estamos vivendo aí um momento difícil no nosso país Um momento de crise O país está em crise, mas a crise não vai nos atingir Por isso eu profetizo Essas vendas aí, minha filha Vão duplicar em nome de Jesus E você vai ter um mês, um final de ano abençoado Temos também a oração do Breno Silva Boa tarde, a paz do Senhor Peço ajuda em oração pela vida do meu pai Que aceitou Jesus recentemente E estamos lutando para que ele venha se libertar do vício de bebida O nome dele é José Carlos Tá aí o Breno pedindo oração para o seu pai Ele é de Belém do Pará Breno, eu sei exatamente o que você está vivendo Eu também tenho uma pessoa da minha família que é alcoólatra E nós sabemos o quão triste é conviver com uma pessoa que tem um vício Mas em nome de Jesus Agora, nós vamos orar por você E vamos pedir que Deus liberte o seu pai desse vício maligno Nós cremos no milagre em nome de Jesus Temos também aqui o e-mail da Sâmia Sâmia Braga Shalom, pastora Estou no trabalho assistindo o programa E peço oração por todas as mulheres com câncer Que neste momento encontram-se Em tratamento Mas que a nossa fé em Deus é maior para curar Para cura e libertação de todas as enfermidades Tá aí, que lindo a Sâmia, né? Esse pedido de oração por essas mulheres Que tem aí, que tem esse câncer, né? Nós agora liberamos a cura no poder do sangue de Jesus Se você tem passado por algum câncer Nós sabemos que é um tratamento tão delicado, né? Para algumas mulheres, tão traumático Perde o cabelo, fica fraca Tem que fazer todos aqueles exames Eu quero agora profetizar sobre a sua vida Ega a sua cabeça Porque nós seguimos um Deus da cura E Ele pode e vai te curar Aonde você estiver Sejam abençoadas em nome de Jesus Eu quero mais uma vez te incentivar A participar aqui do nosso programa Mande o seu pedido de oração Que nós vamos estar orando por você Vamos continuar louvando ao Senhor? Levanta aí desse sofá, dessa cama E vamos louvar e agradecer Ao nome do nosso Deus Antes de ti Não havia razão Não havia nada Sem ti Não havia canção Em meu coração Não havia nada Em mim Depois de tanto buscar Te achei Meu coração Encontrou o teu lugar Tu és tudo o que quero Tu és a minha alma Tudo o que eu necessito E enxada de ti Tu és a minha vida Meu tudo Tudo o que quero para mim E em ti Encontrei A razão Do meu existir Antes de ti Sabia Eu vivi Não havia nada Em mim Só ilusão Em meu coração Não havia nada Senti Depois de tanto buscar Te achei Meu coração Encontrou o teu lugar Tu és a minha alma Tu és tudo o que quero Para mim Para mim E em ti Encontrei A razão É tudo o que quero Exame Minha alma Tudo o que eu necessito E enxada de ti Tu és Minha vida Meu tudo Tudo o que quero Para mim E em ti Encontrei A razão Do meu existir Tu és a minha vida És meu tudo O teu anel A razão Do meu viver Muito bom estar aqui mais uma vez Nessa casa Na rede TV Boas Novas Um prazer Retornar a este lugar E é muito bom Poder ter a oportunidade De estar ministrando A palavra do Senhor Está sendo um testemunho vivo Das misericórdias Do Senhor Que tem sido renovadas Todos os dias Na minha e certamente Na sua vida Que está aí nos assistindo Nesta hora E pedindo a Deus Uma palavra Para que o Espírito Santo Falasse Não só Para os que estariam Nos assistindo Neste momento Porque a Bíblia diz A espada de dois gumes Então antes de passar Para a igreja A gente recebe Da parte do Senhor E Deus falou Algo muito forte Ao meu coração Que eu quero compartilhar Com você nesta hora Está ali no Provérbios Capítulo 24 Versículo 10 Quando o Espírito Santo Falou isso no meu ouvido Eu falei Nossa Que forte Senhor A Bíblia diz Em Provérbios 24 No versículo 10 Que se te mostrares frouxo No dia da sua angústia A sua força será pequena Nossa Se você se mostrar frouxo Se você vacilar Se você achar Que está tudo perdido Ao seu redor Certamente a sua força Vai ser nada E o Espírito Santo Falou muito forte Ao meu coração Diga para todos Que estiverem assistindo Este programa Que eu sou o Deus Das causas impossíveis Eu sou o Deus Que tiro de cauda E coloco por cabeça Eu sou o Deus Que aonde não existe Mais força nenhuma Eu derramo A porção dobrada Do meu espírito Para fazer com que Continue de pé Caminhando de glória em glória E o que me chama atenção Na palavra do Senhor Quando Deus diz Que segundo as suas riquezas Ele há de suprir Todas as nossas necessidades Em glória Muitas vezes A gente pensa Que esse suprimento É somente no sentido material Mas nós servimos um Deus Que tem prazer Em nos abençoar Todas as áreas Da nossa vida E todas as áreas São todas as áreas Porque não tem como Você está bem E somente em uma área E as outras Tiverem deficiência E nós temos visto Que nesses últimos dias A síndrome do pânico O espírito de angústia De depressão Tem assolado pessoas De uma forma assustadora E eu lembrei Da passagem Enquanto Esther Como órfão Não tinha mais Nem seu pai Nem sua mãe Mas ela Foi Encorajada Por alguém Esse alguém Foi um parente próximo O que eu acho interessante Que o Senhor Sempre vai levantar alguém Pra ser instrumento De bênção Pra mim E pra você E muitas vezes Esse instrumento De bênção Vem da onde A gente menos espera Porque nós servimos Um Deus Ele não tem o padrão Pra nos abençoar Ele simplesmente Faz como ele quer Se ele operou Na vida De alguém De uma forma Como diz na palavra Do Senhor Um cego Teve uma hora Que ele decidiu Cuspir no chão Fez um lodo Botou O dedo ali Naquele olho E ser curado E aí Deus Ele faz Da forma Que ele quer E Deus Decidiu Ver em Esther Uma pessoa Que poderia ser Um grande instrumento De Deus Pra aquele povo E se não fosse A coragem De Esther Se formos Dar um título Pra essa mensagem É mulher Homem Ser valente Porque O ser valente Não quer dizer Que você Não vai enfrentar A diversidade E que você Não vai ter medo De encará-las Pelo contrário O medo É simplesmente Eu costumo dizer O medo Nada mais é Do que a certeza De que você Não pode fazer Nada sozinha Você não pode Fazer nada sozinho Mas em Deus Nós podemos Todas as coisas Porque é Ele Quem nos fortalece E se Ele nos fortalece Eu posso Todas as coisas A Bíblia diz Que quando Deus Decidiu Levantar Esther Embora o livro de Esther Em momento nenhum É citado o nome de Deus Mas a gente entende Que tudo há No controle de Deus E Deus havia Projetado Algo surpreendente Pra vida de Esther Eu já quero começar A profetizar Sobre a sua vida Deus está levantando Alguém Pra ser instrumento De bênção Pra sua cura Pras suas finanças Alguém Que vai ser instrumento De bênção Pra aconselhar O seu casamento Que está aí falido Alguém Que vai ser levantado Por Deus Pra ser instrumento De bênção Nos seus negócios Na sua empresa Porque como eu falei Nosso Deus tem prazer Em abençoar todas as áreas E se tiver Em nós O espírito De fortaleza Porque a Bíblia diz Que o Senhor Não nos deu Espírito de medo Mas sim De fortaleza E essa fortaleza Que eu quero Falar pra você Neste momento Porque quando o Senhor Decide agir Nas nossas vidas Nada Nem ninguém Definitivamente Pode impedir A não ser eu mesma Eu posso Impedir o agir De Deus Na minha vida Ah missionária Como que você pode impedir Como que eu posso Estar impedindo Na sua incredulidade Se Deus já te prometeu Que vai fazer Não seja Como as ondas do mar Titubeando em dois pensamentos Uma hora você está crendo Outra hora você Não, está demorando Não, não vai acontecer Mas eu quero profetizar Na sua vida Que o tempo de Deus Está chegando Não é frase de efeito Não é chavão É convicção Que Deus está Levantando alguém Pra ser um instrumento De bênção Pra mim e pra você Eu só falo do que eu creio E eu só falo do que eu vivo Eu não tinha expectativa Nenhuma de ser alguém Na vida E Deus decidiu fazer Na minha vida Deus Injetou dentro de mim Uma coragem Que eu creio Que foi a mesma coragem Enquanto Esther Soube Da ameaça de Amã Pro seu povo Imagine Esther foi ousada Esther Ela teve a coragem Dada por Deus De uma forma Surpreendente Sabe por quê? Entrar na presença Do rei Sem ser chamada Ela corria risco Ela poderia perecer Ela poderia morrer ali Mas ela Encorajada Por uma força Sobrenatural Ela decidiu Se tiver que perecer Perecerei Mas sabe por que eu acredito Que ela declarou Essa frase? Porque ela tinha certeza De algo Que Deus tinha projetado Pra ela E se Deus havia Escolhido Esther No meio No meio De tantas jovens Lindas Abençoadas E ela foi escolhida Certamente Deus tinha um projeto Pra ela E ela não iria perecer No meio do caminho E é isso que nós precisamos entender Nós servimos um Deus Que quando começa Ele vai até o final E eu costumo sempre declarar Quando o Senhor faz Decide fazer na nossa vida Não é porque a gente é boazinha não É porque a Bíblia diz que é uma nuvem de testemunhas Que está só de olho na nossa vida Pra ver até onde você vai chegar Porque tem sempre aquelas pessoas do pessimismo Aceitou a Jesus Eu Estudei em colégio de freiras Pense Ia botar o terror no convento Se eu tivesse decidido realmente Seguir em frente e ser novice Eu ia ser uma novice rebelde Saí dali E fui pra Macumba Fui pro terreiro Fazia despacho em porta de cemitério Em cruzilhadas Quando eu me converti Todo mundo dizia Fogo de palha Não dou alguns meses Pra não voltar pro terreiro Mas eu costumo sempre declarar Que com o diabo eu era atribida Mas com Jesus eu sou ousada Com Jesus eu tenho coragem Porque eu sei Que eu sirvo agora um Deus Que tudo pode Foram muitas ameaças que eu sofri Toda semana tinha as entidades mandando recado Mas depois que eu aprendi Que o diabo é o pai da mentira Eu falei Ah, Satanás Se tu é mentiroso Então eu não vou dar crédito Porque você está falando E comecei a ler a Bíblia Comecei a buscar a presença de Deus E fui revestida de uma coragem Que humanamente falando Era impossível Vinha recados Eu não estava nem aí Eu decidi Servir ao Senhor Eu decidi Entender Que se o Senhor me chamou Era pra algo estrondoso E uma das ameaças muito fortes Que eles me mandavam Era que eu nunca iria casar Imagina, uma jovem não queria casar O diabo já tinha botado isso no meu sentimento Que eu não iria casar Mas depois que eu aceitei a Jesus Eu falei Ah, o diabo disse que eu não vou casar Só de raiva Eu vou casar Diabo, tu perdeu E Deus fez algo tão surpreendente Na minha vida Eu sempre pedi a Deus Uma pessoa que pudesse ser um instrumento de bênção Pra minha vida Depois que eu me converti Porque mesmo no mundo o Senhor me guardou Deus já tinha algo sobrenatural na minha vida Mesmo no mundo Deus me guardou E Deus preparou uma pessoa E o sinal que eu pedi a Deus Era que fosse uma pessoa muito inteligente Que eu achava lindo ver os pregadores, né? De Gênesis Apocalipse Pregando a palavra de Deus E falando com toda eloquência E eu pedi Deus Eu quero uma pessoa muito inteligente E Deus me deu Pra glória de Deus Meu esposo, ele é físico espacial Ele foi um dos brasileiros Que foi representando o Brasil na NASA E ele fez algo tão surpreendente na minha vida Pra mostrar pra Satanás Que o decreto dele Não tinha legalidade mais na minha vida Eu lembro que no último ano Fazendo direito Cinco anos na universidade fazendo direito Nos últimos meses O diabo tentou vir com uma fúria muito grande Tentando fazer com que eu desistisse Pense, quase cinco anos Ali sentada E ali eu fui revestida de uma coragem Que é essa coragem Que eu quero declarar sobre a sua vida Que está nos assistindo nessa hora A coragem que vem de Deus A ousadia que vem do Espírito Santo A intrepidez do Espírito Santo Porque da mesma forma que eu tenho vencido Você vai vencer Da mesma forma que o Senhor me libertou O Senhor vai te libertar Da mesma forma que o Senhor agiu na minha vida O Senhor já está agindo na sua também Precisa o que? Perseverar Imagine Se Esther No primeiro momento Em que conscientemente ela entendesse Como que eu vou entrar na presença do rei Sem ter sido chamada Mas ela foi na ousadia do Senhor E ali Quando o rei Olha pra ela Ela encontrou o favor do rei É isso que nós precisamos entender O favor do rei está diariamente Sobre a minha e a sua vida A Bíblia diz em Salmos Que a misericórdia do Senhor E a bondade do Senhor Me seguirão todos os dias Então Declare a cada manhã Misericórdia Bom dia Bondade Bom dia Me seguirão todos os dias da minha vida Porque eu sei em quem tenho crido Se por um caminho o diabo tem vindo pra te assolar Está escrito Por sete ele tem que bater em retirada Porque o projeto de Deus Não vai ser frustrado na minha Nem na sua vida Porque agindo Deus Quem impedirá Mas nós precisamos entender Que Satanás Nesses últimos dias Ele tem colocado Um sentimento depressivo Nas pessoas É uma insatisfação humana De uma forma absurda A gente tem atendido Tantas pessoas Que você vê pessoas Que tem tudo pra ser feliz Conhece o poder de Deus Vivenciaram Experiências tremendas com Deus Mas quando você chega e pergunta Como você está Minha irmã Como você está Minha irmã Ah só misericórdia Eu costumo dizer É realmente Só misericórdia mesmo Porque se você se mostrar frouxo Frouxa No dia da tua angústia Você não vai ter força nenhuma E é isso que o diabo quer Minar as forças Tirar a tua fé em Cristo Jesus Fazer com que você pense Que a promessa do Senhor Não vai se cumprir A Bíblia diz Quero trazer à memória Tudo quanto me dá esperança Você que está nos assistindo Neste momento O que tem te afligido? O que você tem sentido? Até mesmo no seu corpo físico O nível de batalha é tão grande Que faz com que você Não consiga nem se levantar Da sua cama Que você não tenha ânimo De sair para o trabalho Você esquece de agradecer Que você tem uma porta de trabalho Para levantar e ir E Satanás está tentando Fazer de tudo Com que você fique cabisbaixo Parada dentro de casa E deixar de sofrer As bênçãos que o Senhor tem para você A Bíblia diz Que quando o Senhor Ele entra numa peleja É para vencer E eu já quero declarar Que nessa peleja Nessa luta Nessa diversidade Você não terá que pelejar Parar e ver De grande livramento do Senhor É o Senhor que vai pelejar por você É o Senhor que já entrou nessa batalha Porque é uma questão de honra Deus nos honrar Porque quando o Senhor nos abençoa Quando o Senhor nos honra É o nome dele que está sendo glorificado A Bíblia diz Importa que eu diminua Para que o Senhor cresça E quando o Senhor Movimenta as águas paradas Nas nossas vidas É para algo surpreendente acontecer Eu lembro Que quando eu entrei na igreja Pisando naquele tapete vermelho Eu falei Satanás Eu estou pisando Sobre a sua cabeça Estou indo para o altar Porque é do altar Que a gente recebe a vitória É indo na casa do Senhor Que a gente recebe o alimento Da palavra de Deus Para fazer com que a gente continue Caminhando dia a dia E podendo ali Receber as alianças A aliança, né? Eu colocar a aliança no dedo Do meu esposo Ele colocar a aliança no meu dedo Ali eu entendi Que o Senhor havia feito Uma aliança comigo E a aliança com o Senhor Não pode ser quebrada Eu não posso deixar Que as adversidades deste mundo Venham fazer com que Eu quebre o meu vínculo com Deus A minha intimidade com Deus Venha o que vier Eu sei quem tem crida Aconteça o que acontecer Eu vou continuar guerreando Porque quando o Senhor Decide É isso que nós precisamos entender Quando o Senhor decide Quando o Senhor te escolhe Quando o Senhor te separa É para um propósito E de repente você está sendo negligente Com o seu propósito A gente tem visto tantas pessoas Se sentindo Deixadas de lado Pessoas que muitas vezes Estão fazendo a obra do Senhor E por falta de reconhecimento humano Bota na conta de Deus A sua insatisfação Eu gosto sempre de frisar Eu prefiro não colocar expectativa em ninguém Porque eu não colocando expectativa em ninguém Eu não vou me frustrar E se eu colocar a minha expectativa Só num Deus Criador dos céus e da terra E de tudo que nela há Eu tenho certeza Que Ele nunca vai me frustrar Porque agindo o Senhor Nada Nem ninguém Vai impedir A Bíblia diz Que quando Esté Se posicionou Eu creio que Deus enviou anjos Para guerrear Em prol da vida de Esté Da mesma forma O Senhor está fazendo isso na minha Na sua vida nessa hora Tem enviado anjos qualificados Para estar indo nos lugares estratégicos Para repreender todo o levante Contra as nossas vidas Porque a Bíblia diz No livro de Daniel Que Daniel havia orado 21 dias orando Pense Daniel Um homem de Deus Chegou o momento Que ele ficou sem entender nada Poxa, estou orando Ainda não chegou a bênção A Bíblia diz Que o Senhor precisou Enviar um reforço Precisou enviar O anjo Miguel O anjo de guerra Para liberar No mundo espiritual A vitória de Daniel E as vezes eu vejo Tantos crentes vivendo Na casa do Senhor Como se estivesse Numa colônia de férias Precisamos entender Que nós estamos No meio de uma guerra E o céu vai ser tomado à força E não dá Para ficar De qualquer jeito Na casa do Senhor Não dá para perder tempo Porque não há mais tempo Para se perder tempo Jesus está voltando E se o Senhor Tem me encorajado É para que eu continue Guerreando É para que eu continue Sendo instrumento de bênção Aonde o Senhor Me enviar Eu gosto sempre De frisar Antes de ser bênção Na minha igreja Para alguns amigos Eu decidi ser bênção Na minha casa Porque dentro de casa É que eu preciso Ter o testemunho Eu costumo sempre dizer Quer saber quem eu sou Pergunta para o meu marido Para os meus filhos Porque dentro de casa A gente não tem capa Dentro de casa A gente é o que é E Deus Neste momento Está te dizendo Arranca a capa Seja você Está angustiada Está aflita Rasga o teu coração Na presença do Eterno E declara Senhor Eu preciso de socorro Eu preciso de ajuda Porque quando nós Declaramos com a nossa boca O Senhor se move E envia um socorro Porque a Bíblia diz Que Ele é o socorro Bem presente Na hora da angústia E por que você está De cabeça baixa Está subindo no salto Chega na igreja Para todo mundo pensar Que está tudo bem Hipocrisia Você está morrendo Você está definhando Porque você quer Deus quer derramar Coragem sobre a sua vida Deus quer declarar Ousadia sobre a sua vida Deus quer declarar Sobre a sua vida Uma porção dobrada Do Espírito Santo Dele Para fazer a diferença No meio desse vendaval Porque como eu falei A nuvem de testemunha Está vendo até onde Você vai suportar Quem usa a capa Em algum momento A capa vai cair E para Deus Não tem como ter capa Para Deus Precisamos ser transparentes Eu costumo sempre dizer Que para muita gente Deve ser um grande problema Saber que os olhos de Deus Tudo vê Mas nós Mesmo na nossa pequena força Que não temos negado O Senhor Graças a Deus Que é Ele Está vendo tudo Que Ele tudo vê Porque Ele quem nos justifica Ele quem guerreia As nossas guerras É Ele que entra na batalha É Ele que traz a existência O que não existe É Ele que faz Porque quando Ele faz Está feito E a glória é dEle E ninguém pode dizer Ah, só chegou em tal lugar Porque fui eu que coloquei Não A Bíblia diz O Senhor não divide Não reparte A glória dEle Com ninguém Então Essa unção Que você está recebendo Aí na sua casa É o próprio Espírito Santo De Deus Que está te visitando Essa ousadia Que o Senhor está declarando Sobre a sua vida agora É o próprio Deus Que está levando para você Dentro da sua casa Que é a manifestação Da glória do Senhor Entre no seu casamento Na vida dos seus filhos Nos seus negócios Na sua empresa Na sua vida pessoal Na sua vida espiritual Porque o que tem De gente mal resolvida É uma coisa absurda Mas quando você Entende quem você é No Senhor Você é princesa do Senhor Você é escolhido do Senhor Você é um vaso E separado Para fazer a diferença Na face dessa terra Não olhe Para o jardim Da casa de ninguém Olhe para dentro Do seu jardim Eu não sei Que tipo de jardim Você tem sido Mas que você seja Um jardim secreto Porque um jardim secreto Um jardim fechado Só entra quem tem autorização Jardim fechado Só com autorização E eu quero declarar Que você só vai dar legalidade Só vai dar autorização Para o Senhor Agir em você E através de você Porque quando o jardim Está totalmente blindado Por Deus As ervas da linha Não vão te danificar Os insetos Não vão te picar Porque você está blindado Pelo Senhor Então os dardos inflamados Que vierem por um caminho Por sete Vão ter que bater em retirada Mas para isso Você precisa se colocar de pé Declarar a sua pequenez Diante do Senhor E dizer Senhor Verdadeiramente Sem ti Eu nada posso ser Sem ti Eu nada posso fazer E eu quero declarar Que a mesma coragem Que Esther teve Em entrar na presença do Rei Você tenha também Nesta hora Que também neste momento Você se levante Como guerreiro do Senhor Como guerreira do Senhor Para fazer toda uma diferença Que o Senhor possa estar Te vestindo E revestindo Da autoridade Dada por Ele Porque quando o Senhor Te escolheu Foi para um propósito E o propósito do Senhor Jamais Pode ser frustrado Certamente Você foi pensado por Deus No meio de milhões de pessoas Na face da Terra Olha que privilégio As vezes eu me deparo E fico Meu Deus Eu não valia nada E o Senhor me resgatou Eu não podia nada E eu sem ter feito Coisas tão tremendas Através da minha vida Porque eu sei Em quem eu tenho crido Eu sei Que quando o Senhor Decidiu me levantar Foi para fazer a diferença Da mesma forma Vai ser assim também Na sua vida Eu quero declarar Que todo espírito maligno Que tem te afligido Que tem te assolado Vai cair por terra Nessa hora Nós vamos orar Neste momento Porque a sua vitória Também vai ser A minha vitória E eu quero profetizar Que você vai vencer Da mesma forma Que eu tenho vencido Você vencerá também Senhor Em nome de Jesus Eu quero ser boca Do Senhor Do Senhor Do Senhor Nesta hora Para esta pessoa Que nos assiste Neste momento Pai Que o Senhor Posso estar entrando Com a Tua glória Nos lares Neste momento Senhor Seja no lar Seja no hospital Seja onde for Ó Deus Tu és o Deus Das causas impossíveis Então salva Cura Liberta Entra com o Teu agir Entra com o Teu operar Os que precisam Voltar para a Tua casa Que sejam revestidos De coragem De ousadia E intrepidez Do Teu Santo Espírito E como igreja Neste momento Eu quero profetizar A vitória Dentro Do ser Desta pessoa Na alma No corpo E no espírito Seja visitado Pelas mãos Do Todo Poderoso Para a honra e glória De Yeshua Hamashia Jesus Cristo Messias Se abençoado Porque a sua vitória É a nossa vitória também Em nome de Jesus Amém? Para conhecer-te Tranquilo está a minha mente Para te escutar Falar Não quero interromper Com minhas palavras O fluir Da Tua voz Flui em mim Como um rio em primavera Como na primeira vez Quando eu Te conheci Flui em mim Em silêncio está a minha alma Sacria-me com Tua palavra E renova tudo em mim Ó Jesus, meu grande amor Minha canção Meu lema Flui em mim Flui em mim Flui em mim Melhores melodias Que acalmam minha alma No meio ao silêncio Me dizes que me amas Flui em mim Quero preparar Meu coração Para escutar Tua voz Flui em mim Como um rio em primavera Como na primeira vez Quando eu Te conheci Quando eu Te conheci Flui em mim 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 Outra vez Flui em mim 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 Como na primeira vez Leis Leon Eu Te conheci Flui em mim Flui em mim Google Flui em mim Oh Jesus, meu grande amor, minha canção, meu lema, flui em mim Oh Jesus, meu grande amor, minha canção, meu lema, flui em mim Aleluia, que culto abençoado, eu tenho certeza que você foi tocado pelo poder do Senhor Infelizmente o nosso programa está chegando ao fim E a ganhadora do brinde de hoje, quem será? Quem será? É a Sâmia Braga de Manaus Está aí Sâmia, um beijo grande para você Obrigada por você ter participado aqui do nosso programa Voz Mulher Pastora Andréa Carrione, que Deus te abençoe e continue te usando por onde você passar Cantora Rafaela, muito obrigada pela sua presença aqui Que Deus continue te usando com essa voz linda e ungida E você, nosso telespectador, pessoa que a gente ama, pessoa que a gente admira Muito obrigada por mais uma vez vocês terem assistido aqui o programa Voz Mulher Continue ligadinho na nossa programação aqui na Rede Boas Novas Um beijo grande e nunca se esqueça que em Cristo nós somos mais que vencedores A paz do Senhor Jesus Dois problemas outra vez Vem a defesa destruir Eu te busco Deus eu busco a ti E sem descanso sigo em frente E o medo tenta me impedir Deus eu anseio Deus anseio, Deus anseio por ti Mas sei que sempre posso te encontrar Mesmo que estiver no fim Sei que nem o ar escuro então Eu amarei e me oferecerei Me levantarás, me levantarás, me arrastarás, me afegir Me exato estou, nunca me abandonai E eu dou as teus pés E mesmo quando eu sofrer Em minhas pés estremecer Eu confio Meu Deus, confio em Ti Porque é fiel E sei que sempre posso te envolver Desde que te dá pra mim Sei que em meio a escuridão Eu amarei e me oferecerei Me levantarás Me afinarás Te aceitir Sempre a restar Nunca me abandonar Me enreda Se está Se está Se está Se está Quando a esperança acaba Eu amarei e me oferecerei Me levantarás Passearás Te aceitir Se está Eu estou Nunca me abandonar Me enreda Se está Se está Se está Eu estou Se está Se está Se está Se está Se está Obrigado.